Caso a agressão físico não se envolve os membros penetrados em seu negociante no octavo ano tal e a reponte entrar a taxa do Tibar Líquisa e a domingo semana, resulta que a vítima não se enlouca no ULUN TAMBA reta em TUCU no TEP. O acontecimento refere a vítima bajo o tratamento do Hospital Nacional Guido Valdares no RACAE Visum e a prada no resultado do vítima que a vítima reta na agressão físico grave. A vítima não é uma pancada, não é que se considera agravado. Eu tenho a tarefa, primeiro, eu tenho a parte de baixo, eu tenho a parte de baixo, eu tenho a parte de baixo, segundo, eu tenho a parte de baixo, eu tenho a parte de baixo, eu tenho a peito, a parte de baixo na esquerda, eu tenho a parte de baixo, 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 O documento também tem que fazer uma parte competente, como o Parlamento Nacional, o Cruz Vermelha, o Human Rights United Nations, o PDHC, a Procuradoria Geral da República e o Ministério Público também. O documento também tem que fazer uma parte competente, como o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República e a Procuradoria Geral da República e a Procuradoria Geral da República e a Procuradoria Geral da República. A Procuradoria Geral da República e 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 a Procuradoria Geral da